Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Meu querido, retornando mais uma vez com o seu devocional Palavra de Deus. Hoje eu vou lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, para meditarmos juntos. Assim diz a palavra, Aconselho-te que de mim cumpres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Querido, foi Jesus, o Filho de Deus, que disse essas palavras ao apóstolo João na visão apocalíptica que teve quando estava exilada em Pátimos, uma pequena ilha grega. Jesus estava nesta passagem repreendendo a igreja de Laodiceia, que para ele era uma igreja morna, ou seja, estava faltando visão espiritual e intimidade com Deus, e com isso, estava desnudada de todo o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. O mestre Nazareno estava oferecendo àquela igreja alguns itens, e dentre eles, eu quero destacar o último, que é o colírio. Cristo não estava oferecendo um colírio oftalmológico, meu querido, que você compra na farmácia, mas sim um colírio celestial que vem do alto. Por que será que Jesus, ao oferecer estes três itens, ouro provado pelo fogo, vestes brancas e colírio, deixou o colírio para o final? A resposta é simples. Aquela igreja tinha deixado de viver pela fé, e com isso estava totalmente morna, e quando passamos do estágio de quente para morno na fé, automaticamente cometemos um erro atrás do outro. Ele ofereceu esse colírio para que a visão espiritual daquela igreja fosse restaurada. Talvez hoje você esteja como a igreja de Laodiceia, sem visão, morno espiritualmente por causa das lutas e talvez até mesmo das decepções. E tudo isso tem trazido repulsa espiritual em Cristo. Pois o que não é quente nem frio, observe o que acontece no versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Querido, se a sua fé estiver diminuída, é tempo de adquirir de Cristo este tão abençoado colírio celestial. Como adquiri-lo? Orando com sinceridade, se arrependendo verdadeiramente dos seus erros e se entregando na total dependência de Cristo Jesus. Eu oro com você. Eterno e maravilhoso Deus, nos abençoe, Deus, com as riquezas celestiais. Nos abençoe, Pai amado, com vestes novas, perdoando todos os nossos pecados. E derrame sobre os nossos olhos o colírio que Cristo Jesus, o teu Filho, ofereceu à igreja de Laodiceia. Para que possamos enxergar, não aquilo que é palpável, não as lutas, os obstáculos, os problemas, mas as vitórias que vêm de Cristo Jesus, enxergando-as pelos olhos da fé. Assim nós oramos, assim nós cremos, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu encerro por aqui. Se Cristo permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão